Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Vamos a uma notícia de um aniversário O aniversário da criação do Estado de Israel Que no dia 14 de maio de 1948 Foi fundado e está completando neste 14 de maio 68 anos Então o Estado de Israel completa agora no dia 14 de maio 68 anos Esta é uma profecia para a volta de Jesus Então se você quer uma profecia para a volta de Jesus Faz 68 anos que o relógio, a contagem regressiva Começou com a criação do Estado de Israel E tudo começou com aprovação na Assembleia da ONU No dia 29 de novembro de 1947 E em 14 de maio de 1948 Foi proclamada a criação do Estado de Israel Por Ben Gurion E em uma sessão presidida por um brasileiro Oswaldo Aranha Ele, um brasileiro O Brasil daquela época apoiava o Estado de Israel O Brasil de hoje é contra Israel Isto é um complicador Espiritualmente falando Porque o Brasil hoje faz negócios contra Israel E eu vou ler algumas passagens bíblicas O porquê que nós Cristãos Enxertados na Oliveira Temos que defender Temos que amar Israel Doa a quem doer Mas vamos ver Aqui um pouco da história Da fundação Do Estado de Israel No dia da criação As cadeiras Vieram emprestadas De cafés vizinhos Os microfones De um empório musical Dois carpinteiros Foram chamados às pressas Ergueram palco de madeira Em tempo recorde Um retrato do pioneiro sionista Teodor Herzl Foi colocado em posição de destaque No salão principal Ladeado por duas bandeiras Gigantes com a estrela de Davi Em um piscar de olhos O Museu Nacional de Tel Aviv Transformou-se para sediar Uma cerimônia aguardada pelos judeus Há mais de 1878 anos Na época Desde que a destruição Do segundo tempo Pelos romanos No ano 70 Depois de Cristo Ano domine Aliás Ano domine 70 ano domine Pelo general Tito Quando ele invadiu E ali se cumpriu A profissionalidade De Mateus 24 Quando não ficou pedra Sob pedra Nós já explicamos Historicamente O porquê Que não ficou pedra Sob pedra Nos primeiros vídeos Do canal Nós demos esta explicação Então No dia 14 de maio De 1948 Finalmente A história de Israel Foi reescrita E a terra prometida Voltou As mãos Dos judeus Os convites Para a reunião Foi marcada Para as 16 horas Daquele dia Foram impressos Na véspera E distribuídos Apenas na manhã Do dia do evento Com um pedido De segredo A cerca de 250 convidados Para evitar Qualquer interferência Externa Entre os locais Porém Foi impossível Segurar A alviçareira Notícia Que rapidamente Se espalhou Por Tel Aviv E levou Já por volta Do meio dia Uma multidão A cercar O local Da congregação De qualquer forma Poucas horas Depois de um Mandato britânico Na Palestina Ter se encerrado Sem maiores Sobressaltos Em uma cerimônia Celere Ou seja Breve Demarcada Pelas firmes Batidas Do martelo De Nogueira De Davi David Ben Gurion Presidente Do Conselho Provisório Do Estado Judeu Houve então A criação Da nação Judaica O Estado De Israel Que foi Solenemente Anunciada Aos quatro Ventos Deste Planeta Contudo No dia seguinte A proclamação Do Estado De Israel 15 de maio De 1948 Israel foi Invadido Por alguns Países Árabes E eu vou ler aqui Quais foram Estes países Que No outro dia Após a proclamação Do Estado De Israel Invadiram Israel Os ataques Árabes Vieram De imediato Exércitos De cinco Países Líbano Síria Egito Iraque E Transjordânia Na época A legião Árabe Treinada Pelos Britânicos Invadiriam Então Naquela Mesma Tarde O território Então Dominado Pelos Judeus Em diversos Pontos De suas Fronteiras Combates Ferrênios Se seguiram Nas Duas Últimas Semanas Daquele Mês Com os Defensores Buscando Manter Suas Posições Contra As Investidas Na maioria Vezes Desorganizadas Dos Vizinhos A Diferença Na Quantidade E Qualidade De Armamentos Foi Abismal O Assinal Judeu Era Escasso E Antiquado Por Contra Da Restrição Britânica De Importação De Armas Durante O Mandato Enquanto Os Árabes Seu Armamento Era Mais Moderno E Volumoso Arrematado Em Boa Parte Da Própria Grã Bretanha Ainda Assim Os Judeus Com Suas Forças Bem Coordenadas Lograram Importantes Êxitos Militares Frustrando A Previsão De Um Massacre Árabe Na Criação Do Estado Judeu O Brasil Desempenhou Um Papel Muito Importante O Então Embaixador Brasileiro Nas Nações Unidas Oswaldo Aranha Presidiu A Sessão Que Aprovou O Surgimento De Israel Onde Passou Ser Considerado Grande Benemérito Nos Dias Anteriores A Sessão Da ONU Que Aprovou A Partilha Da Palestina Histórica Em Um Estado Judaico E Outro Árabe Aranha 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 Também Se Mobilizou Para Garantir Que A Votação Não Fosse Adiada O Brasil Apoiava A Solução De Dois Estados E Era Contra Os Argumentos De Que Os Árabes Eram Maioria Na Região Esta Foi a História Da Criação Do Estado De Israel No Dia 14 De Maio De 1948 Fazendo Neste Ano De 2016 68 Mas Existe Uma Profecia De Isaías Que Ele Viu A Fundação Do Estado Porque Os Judeus Começaram A Chegar Rapidamente Vieram De Aviões E Isaías 60 Verso 8 Diz Assim Escute Aqui Isaías 60 A Partido Verso 8 Diz Assim Quem São Estes Que Vem Voando Como Nuvens E Como Pombas As Suas Janelas Olha Como O Profeta Viu O Avião As Pessoas Sentadas Em Suas Poltronas Dentro Do Avião Nas Janelas Então Ele Viu Quem São Estes Que Vem Voando Como Nuvens E Como Pombas As Suas Janelas Certamente As Ilhas Me Aguardarão E Primeiro Os Navios De Tarsis Para Trazer Teus Filhos De Longe E Com Eles A Sua Prata E O Seu Ouro Então Isaías No Capítulo Sessenta Ele Viu Esses Judeus Chegando E Ainda Em Isaías Sessenta E Seis Tem Outra Profecia Mais Impressionante Ainda Sobre A Criação Do Estado De Israel Isaías Sessenta E Seis Verso Oito Diz Quem Jamais Ouviu Tal Coisa Quem Viu Coisas Semelhantes Poder Se Profecia Tremenda Diz Isaías Eu Vou Ler De Novo Isaías Sessenta E Seis Verso Oito Diz O Seguinte Quem Jamais Ouviu Tal Coisa Quem Viu Coisas Semelhantes Poder Se Ia Fazer Nascer Uma Terra Num Só Dia Nasceria Uma Nação De Uma Só Vez Macião Esteve De Parto E Já Deu A Luz Seus Filhos Que Profecia Impressionante Essa Aqui Que Isaías Fala Exatamente Pode Nascer Uma Nação De Um Só Dia E Ele Explica Que Sim Mas Vamos Agora Uma Profecia Muito Importante Do Profeta Jeremias E Eu Que Tenho Sempre Falado Aqui No Canal Quando Eu Digo Que Israel É Indestrutível Doa Quem Doer Se Você Aceito Ou Não Se Você É Contra Israel Vai Reclamar Com Deus Se Deus Escolheu Aquele Povo Discuta Com Ele E Se Esse País Israel Está No Centro Das Nações E Deus Diz Eu Vou Ler Aqui Isaías Deus Diz O Por Que Eles São Importantes Porque Esta Nação É Importante Como Eu Já disse Algumas Vezes O Mundo Inteiro Pode Explodir Você Pode Chorar De Raiva De Inveja Mas O Mundo Inteiro Pode Explodir Mas Israel Permanecerá Para Sempre Israel É O Povo Escolhido De Deus Nós Fomos Enxertados Eles Rejeitaram A Jesus Como Salvador E A Salvação Veio Para Nós E Se Você É Cristão E Odeia Israel Fala Mal De Israel Cuidado Porque Você Não Está Falando De Um Povo Está Falando Contra O Próprio Deus Escute Isso Aqui Jeremias 31 Verso 35 Diz O Seguinte Assim Diz O Senhor Que Dá O Sol Para Luz Do Dia E As Ordenanças Da Lua E Das Estrelas Para Luz Da Noite Que Agitam O Mar Bramando As Suas Ondas O Senhor Dos Exércitos É O Seu Nome E Aqui Deus Liga A Condição Ao Estado De Israel A Israel Escute Isso Aqui No Verso 36 Jeremias 31 36 Diz Estas Ordenanças Ou Se falharem Estas Ordenanças De Diante De Mim Diz O Senhor Deixará Também A Descendência De Israel De Ser Uma Nação Diante De Mim Para Sempre Se O Sol Falhar Se A Lua Falhar E Se As Estrelas Falharem Então Israel Deixa De Ser Uma Nação E Deus Vai Mais Profundo Aqui No Verso 37 Assim Diz O Senhor Se Puderem Ser Medidos Céus Lá Em Cima Es Sondados Os Fundamentos Da Terra Cá Embaixo Também Eu Rejeitarei Toda Descendência De Israel Por Tudo Quanto Fizeram Diz O Senhor Então Se Algum Ser Humano Puder Medir O Céu Ou Se Algum Ser Humano Puder Medir Os Fundamentos Da Terra Então Deus Aniquila Nação De Israel Então Entenda De Uma Vez Por Todas O Estado De Israel A Nação De Israel Pertence Ao Senhor Dos Exércitos Jesus Cristo De Nazaré Aqueles Que Mexem Com Israel Estão Mexendo Com Deus E Por Que As Nações Se Levantam Contra Israel Porque Satanás Ele Sabe Que Jesus Vai Voltar Para Israel Para Governar Durante O Mil Vai Descer No Monte Das Oliveiras Se Israel For Destruído Então Jesus Não Pode Voltar Será Que Você Entende Agora Por Que Ele Levanta Os Homens Levanta As Nações Contra Israel Porque Ele Quer Atingir A Deus Quer A Jesus O Estado De Israel Sendo Destruído Jesus Não Pode Voltar Será Que Você Compreende Agora O Por Que O Mundo Inteiro Se Levanta Contra Israel É Porque Satanás Levanta Ao Mundo Inteiro Para Destruir Porque Israel Sendo Destruído Jesus Não Volta Então Pare De Falar Contra Israel Falar Mal De Israel Amaldiçoar Israel Ser Contra Israel Se 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 Diz Que É Cristão E Você É Contra Israel Sinto Muito Mas Você Está Em Maus Lençóis Porque Israel É O Povo Escolhido De Deus Doa A Quem Doer Se Você Não Concorda Então Vai Discutir Com Deus Mas Israel É Para Sempre E Nós Graças A Deus Porque Eles Rejeitaram A Jesus A Salvação Veio Para Nós Nós Fomos Enxertados Na Oliveira Por Isso Que Nós Devemos Amar Israel Falar Bem De Israel Lutar Por Israel Então Neste 14 De Maio De 2016 Israel Nação Está Comemorando 68 Anos E Um Breve Dia Todos Nós Judeus Gregos E Etc Todos Nós Estaremos Com Jesus Porque Quando Ele Veio Para Nos Trazer Salvação Ele Eliminou Tudo Isso E Seja Lá Quem For Confessou A Jesus Como Seu Senhor E Salvador Ele Pertence Ao Senhor Gregos Judeus Troianos Seja Lá Quem For Mas A Nação De Israel Pertence Ao Senhor Que Deus Te Abençoe Poderosamente E Fique Ligado No Programa Jesus Está Voltando